Hoje eu vou fazer uma das maiores loucuras que eu já fiz na minha vida dentro do Roblox 25 mil Robux custam 1180 reais Só que o que eu quero não tem como comprar com esses 25 mil Robux Vai faltar, eu preciso de mais Vocês sabem que eu tenho a Headless, que é a cabeça invisível Essa daqui que me deixa com esses olhinhos E ela faz parte de uma skin oficial do Roblox que eu comprei há quase um ano atrás Na verdade, não faz um ano, fazem seis meses E ela é nada mais nada menos que essa skin aqui Só que tem um porém, dentro do nosso querido Bloxfruits, essa skin é bugada Olha só o peitoral, como fica bugadaço E aqui dentro, ela fica uma skin gigantesca E ela também deixa um rastro, que é bem legal até Ó, parece que eu tô andando e peidando, igual um calhambeque Bibi Entrando em outra experiência do Roblox, ela fica menos bugada Mas ainda ela é bem gigante Vocês devem estar se perguntando, que skin é essa que o Papi Clash vai comprar Que custa mais de mil e quinhentos reais Quando você abre o mercado do Roblox, ela fica logo de cara, aqui Cavaleiro sem cabeça E não tem olhinhos, a cabeça é totalmente invisível Reparem no meu queixo, utilizando a máscara Quando eu clico para prová-la, olha que belezura Só que eu tenho só mil e quinhentos Robux E no grupo, nós temos dezessete mil Ainda vai me faltar doze mil Robux Galera, skins oficiais do Roblox são simplesmente o hype Igual esse dragãozinho aqui, ó Raipudo Igual não, né? Muito melhor É oficial dos criadores do querido Roblox Não é à toa que essa skin aqui possui 2.1 milhões de favoritamentos Não sei nem se essa palavra existe Papi Clash indoidou Mil e quinhentos reais numa skin Dá pra comprar umas trinta calça pra um jovem adolescente de 15 anos Tá caro demais Uma eternidade depois Chegou o momento aguardado Por muitos E principalmente por mim Vou fazer uma das loucuras mais loucas de todo o Blox Fruits Trinta e um mil Robux Ó, 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 ó Trinta e um mil Se fosse comprar, daria mais de mil reais Agora a gente vem aqui Clica em mercado E ela está aqui Galera, um item que tem 2.2 milhões de favoritamentos É só um clique Vai, é só um clique Comprei! Tá aqui Que da hora A máscara e o colar E o dragãozinho Eu tô nervoso Essa vai ser a minha nova combinação principal Agora eu quero ver pessoas que colocam a mesma skin que eu Tentando se passar pelo Papi Clash Agora, se você ver alguém e não tiver usando essa skin Olha só A cabeça é totalmente invisível Não fica aparecendo os olhinhos Igual a minha outra Headless Mas, por que que eu não tô segurando a abóbora? Galera, eu gostei demais dessa combinação de skin É sério Aqui diz que eu tô segurando a abóbora Mas no Blocks Fluids não aparece isso Vamos modificar Primeiramente, vou remover o escudo do Leviathan Segundamente Preparem os seus olhos, rapaziada Aqui estou eu Cabeça invisível 31 mil Robux nessa skin Parece que tá me dando um arrependimento, sabe? Aquele arrependimento de... Será, mano? Vamos tirar uma fruta pra ver se essa skin tá me dando suerte Marroba! Famosa fruta do nosso querido Luffy Armazenei E aí, capitão? Gostou da minha nova cabeça invisível? Que isso! Que insanidade! Ô, capitão, o que você comprou? Sabe que eu queria usar um pouquinho essa skin pra tá ligado, né? No hype É! O mais da hora é que ela não tem os olhinhos Olha isso! Caraca, véi É, o que eu achei diferente aí é que você tá meio desnutrido, tá ligado? Hum, depois desse comentário Eu quitei, véi Vamos abrir corrida de parkour E ver se eu vou estar... Eu não consigo segurar a abóbora? Será em que experiência eu conseguirei segurar a abóbora? King Legos Também não seguro a abóbora Mas, ó, aqui a skin fica mais uma armadura, tá ligado, né? Mas parece que eu tô andando cagado, véi Olha isso! Parece que eu tô com um troço ali na cueca E tô andando meio que, tipo... Olha isso aqui! No perfil fica mostrando a abóbora, véi É sério! É sério isso! Agora eu tenho a cor Blocks Olha isso! Caraca! E também a Headless Essa daqui é a skin original É muito bizarro porque eu consigo montar combinações Realmente sem cabeça, galera! Não fica os olhinhos aparecendo! Olhem isso aqui! Galera, tá muito insano, véi Olhem isso! Olhem isso! É sério! Eu paguei 31 mil Robux para ter esse momento! Não fica bugado assim como a cor Blocks Ficou surreal! Agora eu coloco a minha máscara limitada Caraca! Eu vou assim... Eu tô cheio de Game Pass E como eu sei que muitas pessoas acabam me seguindo nos servidores públicos que eu entro Eu vou ver o que a galera me oferece em troca desses Game Pass E é claro que eu vou ir de Clash insano dali! O mais da hora é que o meu avatar fica assim no perfil com a abóbora Caraca, véi Eu amei essa combinação, mano Eu amei! Vamos entrar num servidor público E eu tirei a máscara Pra mostrar que eu tô com a Headless Sem cabeça Ó! A galera vai pensar que não tá renderizando Olha isso! Primeiro servidor público que eu entrei Tô cheio de Game Pass Eu também! Eita! Ele também está cheio de Game Pass? Alguém tá conseguindo ver minha cabeça? Eu sou seu fã! Muito lecria! Você tá gravando? Sim! Ó, vamos colocar uma... Euro Hum! Uma Venom Uma Spirit Uma Pen E uma Sound Será que tá valendo a pena essa troca? Eu acho que tu pega coisa muito melhor Eita! Meu contador disse que não tá valendo Vocês ouviram! Esse aqui já tem aí, Uru Opa! Leopard Uma Mamute Perme Ah, tu quer ostentar? É, botou Doug? Então deixa pra ti que eu vou botar, ó Opa! Ele tá com umas frutinhas da hora Spirit Blizzard Ele acabou de... Ó, mandou... Ó! Tá de cara o Gancito! Por essas frutas Eu posso remover todas elas aqui E colocar uma Ice Ah, ele já tem Uma Flame Vai Uma Flame Perme Eu aceito Ele não vai aceitar Alguém me peça How Fruits Have You? Ah, ele tá perguntando Quantas frutas eu tenho? Hello, bro! I have much Fruits Então vou mostrar pra ele aqui Umas coisinhas Será que ele consegue armazenar mais de uma? Uma Dragon Duas Dragon Três Dragon Quatro Dragon Ah, ele só pode armazenar três Ele secão aceitando a trade Finge que vai aceitar e pula no último segundo Não, isso é muita maldade Tá, eu acho que eu vou fazer... Vamos botar duas Kitsune E duas Dragon Nossa Caraca, anda Meu teclado bugou, véi Meu teclado bugou, véi Mentira É sério Tadã Foi mal Eu achei que ia agora Eu achei que ia Foi mal Galera Eu entrei no primeiro servidor público E olha só o que a gente faz Uma horda zumbi começa a me seguir Então agora Eu vou tentar pegar minha primeira Bounty De cabeça invisível Será que eu tô com status? Ai, tô com status em espada, véi Nossa, uma galera vindo, mano Nossa Bora com a RPI contra tu Ele roubou minha Bounty E eu caí de 10 milhões Eu não acredito nisso Bem na hora que eu resetei meu status Vocês viram isso, pessoal? Esse daqui foi o que roubou minha Bounty Agora esse boot vai ver Assim aqui Nossa Peguei Quanto de Bounty o cara tem? Tem menos Bounty Cara, ele me roubou 35 mil de Bounty, velho Ele fez eu cair dos 10 milhões Pega no ar, ó Pega no ar, boot Peguei outro, véi Outro que tava no meu caminho Nossa Coitado desse Ai, que cara chato, véi Não acredito, véi Nossa, veio dois contra um Lascou Corre Acelera Não Não O maluco se meteu no meio da treta E pegou mais 35 mil de Bounty, meu Depois de só me estressar Nunca saia da zona segura E vá arrumar seu status Me deram um peteleco de Soul Gitter E eu perdi 35 mil de Bounty assim, ó Aí depois, eu fui tentar recuperar a Bounty E perdi mais 35 mil de Bounty Tava uma loucura Agora eu entrei num servidor Que o pessoal da tripulação Preparou um tesouro para mim E esse tesouro é de boas-vindas A minha nova skin principal Cabeça invisível Vamos para a casa de cachorro Eles disseram para mim Papi Clash Você pode pegar qualquer fruta que você queira O tesouro começou a ser feito fazem umas 30 horas E olha só Que tesouro bonitinho, bonitinho, bonitinho Que tesouro fofinho, fofinho, fofinho E olhem só, galera Temos aqui uma kitsune no chão Eu vou pegar todas as melhores frutas Juntamente com todas essas frutas aqui Eles disseram que eu podia escolher as frutas que eu quisesse, né? Então a gente vai chegar aqui, ó E vamos para o café Essas são as pessoas que ajudaram a fazer o tesouro Fala tu, América Você que organizou todo esse tesouro? Sim, né, capitão? Para um dos melhores sete mares Coisa linda! Por acaso você tem Yoru, América? Sim, eu tenho Eu precisava de uma Buda Perm Deixa eu ver aqui se eu tenho Se eu tenho como adquirir Vou ficar te devendo essa Buda Perm Eu acabei comprando uma skin de 31 mil Robux E essa skin aqui que eu estou usando, ó Sim, ficou bonita Quem mais ajudou a montar esse tesouro, América? Ela toda, nós estávamos em caula Ô, Antony, ô, Antony Fala, Mati Tu viu ali embaixo do café Que o Capitão está falando com aqueles caras ali? Cheio de fruta, não sei o quê Tesouro E bababá, lalalá Eu vi, velho Você está pensando o que eu estou pensando, Antony? Eu já estava pensando nisso há muito tempo, velho Então E eu vi lá que não tem muita pouca fruta, não Tem logo uma kitsune ali Vamos meter logo o script E sugar as frutas tudo E botar a culpa no Cat É, mano Eu acho que isso daí vai ser bom Porque o Cat não ajuda em nada mesmo Ele que segura essa bronca aí do Capitão Então Eu vou com a minha conta mesmo Botar a script lá e sugar tudo É nóis Cara, você é maluco? Logo a sua conta Todo mundo te conhece No 7 mares Você vai com ela? Para de ser burro, cara Então tá bom Eu vou com a conta noob Ninguém vai saber que é a gente É isso aí Eu acho Essa ideia ótima Bora lá então Bora, bora Bora, bora Primeiramente Reparem o nome de cada um dessas pessoas que estão aqui Caraca Está usando CDK Encantada do choque Meu amigo Coisa linda, hein Mas eu tenho a Dark Blade Eu tenho a minha Dark Blade também de choque, amigo Olha isso Uma CDK com choque E uma Dark Blade com choque Cara Olhem só a quantidade de frutas míticas que a galera pegou E não é só frutas míticas Também temos frutas incríveis como Portal Essa aqui é sound Foi mal Portal Spider Portal Quake Frutinha de um milhão, né? Mais Spider Mais Quake Cinco Budas Duas Blizzards Duas Rumble Da Shopee Quatro Loves O amor está no ar E algumas Pen Olhar para essas frutas Sempre me dá Muita alegria Kitsune no chão Não é todo dia que você irá ver Eu fiquei sabendo Que todas as pessoas que ajudaram a fazer esse belíssimo tesouro Fazem parte dos testes novatos Ou melhor Faziam Porque eles acabaram de ganhar o cargo de membro oficial Temos que valorizar quem nos ajuda E eu vou colocar essas frutas aqui em fila também Eu adoro enfileirar filas de frutas É muito terapêutico Eu só não sei porque essa Quake estava junto com as melhores frutas Até porque ela não é uma fruta tão boa assim, né? Apesar de custar um milhão Ela só serve para você pegar o acesso do mundo 3 Vou ensinar para vocês como se dropa a fruta rápido Pão, pão, pão Entendeu? A fila está feita Agora nove O amor está no ar, ó Ai, que lindo Que cena linda Spirit Eu tenho que voltar para a casa dos 10 milhões de bounty Confesso para vocês que isso me irritou demais, galera Tá ligado, né? Perdei 70 mil de bounty Estou colocando as frutas aqui para bater uma foto, galera Isso aqui é muita ostentação fora do normal Não é todo dia que a gente vê esses tesouros de fruta, né? Eu já sou pró-player em organizar frutas Vocês estão vendo que nós temos vingado Era para mim estar com a trava ativa Comecei a me elogiar, comecei a fazer errado Olhem só como que está ficando O que é isso? Caraca, tem alguém pegando as frutas, velho De novo isso não, mano De novo isso não, mano Quem é que está ali? Eu não estou conseguindo ver direito Está indo muito rápido, mano Caraca, velho Não Mano, que sacanagem Eu não estou conseguindo nem ler o nome Mas parece que tem capa do Barba Negra, velho Quem faria isso? Alex Derjuli Eu acho que essa conta faz parte de uma das contas que eu possuo Alguém da tripulação, além de hackear a conta Está fazendo isso comigo, velho Olha isso, ele limpou as frutas, mano Caraca Eu peguei a mamute? Ele pegou a mamute E sumiu Não, mano Não, velho Eu não vi a mamute Eu não acredito nisso, velho Eu não consegui nem bater a print Eu não acredito nisso, velho O que, capitão? O que que está acontecendo? Você está todo nervosinho aí? Cara, se eu dropo uma fruta no chão Oh O que, capitão? Devolve a fruta Ah Eu ia testar Mas pelo visto, o scripter quitou do servidor Não, ele está aqui ainda O cara foi lá e rapou todo o tesouro de fruta Você sabe o nome dele, capitão? Para mim, eu acho que eu conheço essa pessoa Alexander Juli Essa conta está na lista das nossas contas que a gente faz tesouro de frutas Mentira Mentira que esse cara está aqui roubando fruta sua Não acredito nisso, não Sim Capitão, é quem menos você mais espera, assim, tá ligado? É uma pessoa que você confia muito Que te ajuda em tal coisa que você sempre fala Tá, como assim? Tu sabe quem é? Sei, capitão Esse cara, ele participou do último vídeo aí Quem? Você não lembra? Do último vídeo girando frutas lá? Fala logo, desembucha, mate Quem que está fazendo essa zoeira? É, capitão, é aquele gatinho lá que você confia tanto Catzinho TV Cara, o Cat jamais faria isso comigo, seu mentiroso Ah, então tá bom, né? Se você está nessa me duvidando aí Então tá bom Fica aí, perdendo fruta à toa, capitão Eu perdi uma mamute Era a única fruta boa que tinha lá O Cat não é quem você conhece Quem você acha que é Isso eu te garanto Ô, capitão Mas com um tempo você vai descobrir Ô, Antony O cara vem, armazena minhas frutas E depois tu aparece Tu é o cara que fez Não é ele Não sou eu O cara tá no servem dele Ele não tá na cal Ele não tá na cal Eu não sei, velho Agora eu não sei mais em que eu posso confiar Vocês estão muito traíras, velho São dois contra um, capitão Não tem como se acreditar num Cat Cara, os testes novatos montaram esse tesouro incrível pra mim Eu já vou garantir aqui de armazenar tudo Porque se eu boto no chão É capaz de sumir de volta O cara tá no servidor, velho O Cat jamais faria isso comigo, seus mentirosos Você que acha Vocês têm provas? Eu tenho provas suficientes Se não fosse ele, ele estaria aqui na cal com nós Ajudando nós E nem isso ele tá E sempre ele tá E todo dia ele tá Todo dia ele tá aqui E por quê? Logo hoje ele não tá É complicado isso Galera, vocês sabem que ser capitão de uma tropulação Que já tem mais de 300 membros É uma tarefa extremamente difícil O Cat é um dos meus poucos braços direito Ele jamais faria isso comigo, seus mentirosos Mas foi ele Tem que rir, tem que dar risada nisso, né Antony? Pois é A gente tá dizendo que realmente foi ele Mas que o que objetivo ele fez isso? Eu não sei Talvez te atrapalhar O que ele ganha me atrapalhando, Antony? Contas e frutas Exato Nossa Caraca Eu não sei mais em quem eu posso confiar, rapaziada Vocês dois estão ganhando o que? Entregando o Cat E a gente tá te ajudando, Capitão Estamos te ajudando Exato Eu armazenei 39 frutas insanas Frutas que a gente poderia fazer esconde-esconde Que a gente poderia fazer desafios Mas não Eu tive que armazenar todas elas Porque elas estavam correndo perigo Alguém compartilhou o link do servidor Com uma pessoa que quis capturar todas elas Ai, ai De qualquer maneira Eu tô muito feliz com essa skin Foi 31 mil Robux Caraca Agora eu tenho que ter uma conversinha De perto com o Cat Se tu não dá-lhe a licença Falou